Estamos aqui em Boituva, na queda livre para aquedismo, eu sou o Rodrão, minha vítima agora. E aí Pedro, levanta para a gente aí. Quem que deu essa ideia de maluca aí? Dá onde eu vi essa ideia. Desculpa, na roubada. Agora já é. Beleza? Preparado para brincadeira também? Estou doando o nosso aqui. Olhe, olhe. Olhe, olhe. Olhe, olhe. Olhe, olhe. Olhe. Boa, olhe. Edsonido, olhe. E um olhadinho para baixo dele já? Agora olha. Estão jogando na metade do caminho, mano. Metadinha só. Olhe. Me corta os emendas, doutor. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL